Bom dia, gente. Eu estou passando para dar uma atualizada na situação aqui da pandemia do coronavírus na Itália. Como vocês sabem, a situação aqui está melhorando graças ao isolamento. As pessoas finalmente se conscientizaram e, portanto, nós temos menos números de... Os óbitos ainda são altos, né? A gente tem cerca de 603, 672, 680 por dia, às vezes. Porém, o número de pessoas nas UTIs e nos tratamentos de terapia intensiva diminuíram bastante e a tendência é que diminuam sempre mais porque o governo decretou que nós vamos ficar em isolamento até início de maio. Porque aqui tem vários feriados, Páscoa, depois tem outros feriados italianos, enfim. E o primeiro de maio é feriado do Dia do Trabalhador e aí provavelmente depois. E agora eles estão se reunindo para decidir como que vamos voltar, né? E aí depois eu vou falar para vocês, obviamente, que as normas de retorno à vida social italianas nem todas poderão ser aplicadas porque, gente, eu não sou ingênua. Eu sei que a realidade da Itália é bem diferente da realidade do Brasil. Porém, o modelo italiano ficou para o mundo de conscientização do isolamento, de utilizo das máscaras, de distanciamento social, etc, etc. Então, eu acredito que, ainda não sei quais serão essas normas, eu vou passar para vocês, mas eu acredito que alguma, se não muitas coisas, poderão ser aproveitadas aí para vocês. A questão não é essa. Eu queria falar com vocês sobre o porquê da melhora desses números e o porquê da importância do isolamento social, mais uma vez, batendo na mesma tecla, pois eu sei que tem muita gente ainda muito relutante devido a problemas pessoais, econômicos, etc, em relação ao isolamento social. O coronavírus, ele se espalha, ele é altamente contagioso, ou seja, qualquer gotícula, tu já está infectado. A questão não é que tu pegue e tu vai morrer, não é isso. A questão é que, tu imagina agora, aí no Brasil, tá? Vamos falar do Brasil. Vocês peguem o coronavírus, serão infectados, sei lá, no supermercado. Vocês podem ter sintomas leves, como a maioria das pessoas, porém, se vocês começarem a se sentir mal, aquela famosa dificuldade respiratória do vírus, vocês vão ter que procurar um hospital. Qual é o quadro dos hospitais aí no Brasil? Eles já começam a ficar sufocados. Imagina se vocês pegam o coronavírus amanhã, os sintomas se manifestam daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias, como que vai estar essa situação nos hospitais brasileiros? Então, a questão do isolamento, que foi a mesma aqui na Itália, que está sendo em todos os lugares do mundo, é exclusivamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, porque, gente, eles não vão ter como atender todo mundo. Se já não tem como atender todo mundo em países de primeiro mundo, imagina no Brasil, que já não tem no seu estado normal. Então, a questão do isolamento é justamente essa, evitar aglomerações nos hospitais, porque daí, gente, não tem mesmo como atender todo mundo. Aí vai ter gente morrendo na porta do hospital. Eu não sei se é fake news que o governo do estado do Rio Grande do Sul está mandando para os prefeitos a informação que vai mandar caminhão frigorífero por a cada cidade para botar os corpos. Eu gostaria de pensar que é fake news, porque nesse meio de notícias a gente tem tanta fake news, né? Mas a situação vai ficar feia se as pessoas não fizerem isolamento. Não vai ficar feia, vai ficar trágica. E essa é a questão, porque aqui na Itália, agora eles falam, não podemos, agora que estamos obtendo bons resultados, afrouxar, relaxar. Não podemos sair na rua, porque o vírus ainda está em circulação. E a gente corre o risco de uma nova onda pandêmica. Então, continuaremos em isolamento até maio. Se em maio, o vírus ainda vai estar circulando em maio, certo? E se em maio, um de nós, da nossa família, eu falo pela minha família, para dar um exemplo geral, for infectado, lá na frente, daqui a um mês, a possibilidade que os hospitais estejam menos atrolhados será muito melhor, muito maior. Então, é óbvio que daqui a um mês, ou dois meses, se alguém pegar o coronavírus, tem mais chance de obter um leito num hospital para ser adequadamente tratado e curado, né? E era essa a minha ideia de falar com vocês hoje, porque talvez falte esclarecimento para as pessoas. Eu quero pensar que as pessoas não podem ser tão incapazes de aceitar a realidade mundial, né? Porque não é um país, não é Itália que está falando, é o mundo que está vivendo, gente. O isolamento é a única forma que a gente vai ter de dar uma freada nisso tudo. Acabar com isso tudo vai ser o dia que inventarem a vacina, ou sei lá o que vão inventar, porque estão falando em vários outros métodos também, o pessoal da ciência está trabalhando muito nisso, mas a gente tem que entender que é para frear, porque se a gente se contamina agora, aí é só Deus por nós mesmo, né? Então vamos pensar nisso, né? E vamos refletir, aproveitar que vocês aí têm um exemplo de outros países que estão lá na frente já. Olha a China que está voltando à normalidade, graças a Deus, né? Nós italianos, nós olhamos para a China. Então, nós italianos. Os italianos, eu não sou italiana não, sou bem brasileira, graças a Deus. De charqueadas. Então é isso, gente. Eu deixo para vocês essa reflexão aí, para vocês poderem se conscientizar mais, filtrar mais as informações. E fiquem com Deus. Vamos se proteger, vamos se isolar, que é a única solução, tá bom?